Fala aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um diário de obra por aqui, né amor? É isso aí, mais um dia aqui na obra. Mais um dia, sexta-feira. Sextou. Sextou. E hoje pessoal, a gente vai falar pra vocês aí sobre a disposição do banheiro da suíte master. Isso, a disposição do layout, né? Exato. Então a gente vai mostrar pra vocês, no local mesmo, como que vai ficar essa distribuição. Que a gente fez no projeto. Exato, porque teve gente que perguntou, teve gente que falou, nossa, mas o banheiro não parece que é tão grande, parece que é pequeno. Então vai demorar ainda pra gente chegar nessa fase de imóveis, pedras e tudo mais. Então a gente vai fazer mais ou menos aqui com algumas marcações pra vocês entenderem que daí dá pra visualizar bem assim no chão, né amor? É, visualizar melhor como que vai ficar o espaço de circulação ali dentro mesmo, né? Nós vamos fazer também esse vídeo dos demais ambientes, pra vocês terem uma ideia de como ficaria aí distribuir os móveis, né? Isso, a gente passa a medida do ambiente, né? E mostra como que vai ficar a disposição de cada um, né? Exato. E aproveitando que a gente tá aqui na obra, vamos trazer a atualização do dia também. É isso aí, vamos mostrar. Tá fechou, bora começar logo. Bora. Vamos mostrar pra vocês aqui o pôr do sol, como está. Um dia bem gostoso hoje aqui, pessoal. Bem tranquilo. Olha isso. Tá bem forte o sol hoje, hein? É até meio ruim pra ficar olhando. Beleza, assim, ó. Fica um clima gostoso, bom pra obra, mas por outro lado ruim pra caramba, porque sem chuva fica um pó, né amor? Fica. Meu Deus do céu, né? Nariz fica daquele jeito, porque é muito pó. É. Não tem umidade aí no ar, nossa, aí fica terrível. Mas é isso. Então vamos lá pra dentro, pessoal, pra mostrar pra vocês algumas atualizações ali de hoje, o que que eles fizeram aqui, ó. Eles finalizaram o reboco aqui no pedacinho da área de lazer que a gente mostrou no vídeo anterior, que não tinha finalizado, né? Então finalizaram aqui já. Essa lateral aqui, ó, que faltava, que deu um pouquinho mais de trabalho, pra deixar ela bem alinhadinha no prumo aí. Então agora, ó, que beleza. Você vem com a câmera pra cá, alinhadinha. Tá, perfeito, né? Então finalizou isso aqui hoje, ó, até molhado ainda. Eles começaram a fazer a platibanda e o beiral aqui também, ó. Então, ó, não dá pra ver muito bem daqui. É, como que ficou já a platibanda, ficou bem legal, ó. O beiral aqui soltou um pouquinho algumas partes, então eles chaparam a massa ali, ó. E aí chapa a massa e deixa pra segunda-feira, já tá ideal daí. Aí fica bom. Tá vendo lá, ó? Aí já fica... Porque não tava grudando, tem... É. Dependendo, acontece isso mesmo. Acontece. Aí tem que deixar assim e voltar no outro dia. Aí seca bem. Pra continuar. Exatamente. Outro dia continua, né, amor? É. Aí é bem melhor. Aí daí tá certo. Aí não solta. Então bora lá pro banheiro, mostrar pra vocês como que é. A Amanda já tá aqui com a nossa trena, a nossa trena aí pra eles. Nossa trena... Aí, gente, ó. A laser. Top essa trena aí. É. Muito prática, né, amor? É, super prática. Precisa mais ficar puxando fita, né? Nossa, nem fala. Olha isso como que é. Bom, então vamos passar primeiro a medida do banheiro, né? Vamos. O banheiro ele tem. Acabando a bateria. Ah, é sério? Ele tem 1,85 de largura. Por... Dois metros de comprimento. Certo. Então essa é a medida total dele. Aqui a gente tem esse domus, né? Que vai ficar bem em cima aqui do espaço do box. E aqui a gente vai ter uma porta de correr, que vai ser a entrada do banheiro. Então ela ficou centralizada. Sim. Tá? Vou estar de longe aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Ela tá bem centralizada. Aqui tá meio escuro, aqui já. Mas dá pra ver. Então, é... Aqui vai ficar uma bancada dupla, né? Isso. Aqui desse outro lado, de frente pra bancada, vai ficar um vaso. Vai ser um vaso com válvula íder, né? Não vai ser aquele com caixa acoplada. Isso. Todos aqui serão, né? Todos os banheiros serão dessa forma. E aqui vai ter um box, né? Que vai ser com duas duchas. Que ele vai ficar bem embaixo aqui da onde tem o domus, né? É bem alinhado. Isso. Isso aqui, pessoal. Então... Pra tomar banho com essa visão aqui, ó. Do domus. É. Então agora a gente vai fazer a marcação, né? É. Vem aqui pra... Pra eu segurar, né? Pra gente medir aí. Tá dentro da tela. Então, vai dar 80 centímetros. Vê se você consegue medir. Deixa eu ver mais ou menos aqui da onde que tá ali. Vamos ver se eu tô bom de medida, hein? Vamos ver. É 80 interno, tá, gente? Que é um mínimo de box, né? Pode ser que fique com um pouquinho mais, uns 85. É... Total, né? É. Aí 80. Ó, dá pra ver certinho, hein? Dá pra ver? Dá. Então, ali é a área que vai ficar o box. É o box, gente, ó. Isso. Fica um pouquinho mais aqui pro canto, pro pessoal ver que cabe duas pessoas, né? Então, vão ser duas duchas, tá vendo? Uma ao lado da outra, nesse espaço de 80 centímetros. Isso. Tem aqui, ó, pra vocês verem. Daí, ele ficou bem alinhado ali, ó. Certinho com o dombo, tá vendo? Tá vendo? É esse alinhamento, né? É, o alinhamento. Agora... Pronto, fica tudo... Visivelmente, assim, seu óleo tá tudo alinhadinho. Tudo alinhado, é. Tá bem certinho, que legal. É, até você vê na lajota ali, ó, no meio, tá vendo? Onde tá subindo? Exatamente. Aqui, né, pessoal? Então, se você olhar aqui, ó, na lajota, ó. De... Tá indo e chegar lá, ó, certinho. E aqui, a bancada. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar uns pedaços aqui, uma adeira. Você lembra, tá vendo? 45 de largura. Não sei se vai funcionar a pena. Quando é boa, é boa, mas os gastos estão a bateria também, viu? Só mais ou menos, dá pra gente ter uma ideia. Não precisa... Não vai ser exato, então. Qual que é a medida? 45. 45 por quanto? Total, aí, até chegar no box. Ah, tá. Então chega até no box, na verdade. Ó, ó. Nunca mais. Nunca mais. Ó, então, gente, aqui vai ser a bancada, tá vendo? E lá o box. E daí sobrou esse espaço aqui, onde vai ter o vaso ali, né? O vaso só, mais ou menos, né? O vaso aqui, pra vocês terem ideia. Acho que é mais ou menos isso aqui, pra lá, gente. Acho que é pouco pra menos, né? Ele não é tão grosso assim. Ah, é largo. Em cima é largo. É, seria o espaço de cima, né? Então, ali... Você vai ficar alinhado com a porta? É, ele fica um pouquinho mais... Bem mais pra dentro, aí. Pessoal, mais ou menos isso aqui, ó, que legal. Mais ou menos, ó, que legal. Então, a gente vai entrar aqui, vai ter a bancada, aqui as duas duchas, e aqui o vaso, ó. Dá pra ver certinho, né? Como que vai ficar. Deixa eu tentar dar uma visão daqui, pra eles verem. Aqui, pessoal, ó. Vem pra cá. Eu, praia? Sai pra lá. Então, ó. Olhando de cima, gente, ó. Ficou legal o espaço de circulação. Ficou um banheiro grande. Eu achei que ficou um tamanho bom, assim. Ficou ótimo. Pra mim, isso aqui tá ótimo. Porque o vaso aqui fica um pouco menor ainda, ó. É, um pouco menor que isso. Não é tão... Não é tão largo, né, eu acho. Quer ver, ó. Vem daqui pra eles... Pra ter uma ideia da questão da disposição, ó. Então, eu tô aqui. A bancada dupla, a gente vai fazer duas aqui, né, Marcos? É. Então, duas aqui, ó. Dá pra duas pessoas aqui. Aí, tem o vaso aqui também, tranquilo. Vai sobrar espaço aqui nas laterais. Pra usar ducha. É. Pra pôr uma lixeira. A bancada ficou com... O box provavelmente abre no meio. É. Então, coloca duas laterais fixas. E lá no meio. Isso. Vai ficar melhor, acho. Vai. Abre no meio. Fica melhor. Então, a gente entra aqui, ó. Ficou ótimo. Ó o espaço. Ficou ótimo. O ralo linear vai ser desse lado. Pessoal, a gente faz a queda pra cá. E aqui, essa bancada dupla, acho que ela ficou com 1,30, mais ou menos, de comprimento. Até que ela fica aqui do começo até chegar no box, né. Mais lá a medida do box, 80 por 1 e 85 de comprimento, né. Sim. E aqui o vaso. Então, ficou um espaço ótimo. É. O próximo vídeo da disposição do banheiro já vai ser com a pedra aí já. Pronto, né. A gente vai definir se vai pôr aqui o box já ou não. É. A gente não sabe ainda, né, amor? A gente vai definir se vai... A gente vai colocar pra vender o box ou não. É. Com o box, né. Com o box. Mas as duas luxas ficam lá de frente, é isso, né. Isso. Uma ao lado da outra. Então, tranquilo. Tá vendo o banho aqui. Tá aqui. A gente vai definir como vai ser o nicho aqui também embutido. A gente vai fazer o nicho aqui. É. Aqui vai ter o nicho. De fora a fora aqui. E o acabamento do nicho, ó, pra ir adiantando, vai ser do mesmo acabamento do revestimento que vai no banheiro. A gente não vai fazer um outro acabamento. Exato. A gente gosta mais desse, do visual desse acabamento, pessoal. Porque ele não fica aquele negócio que parece que encaixou. Vai ser uma coisa só. Então, faz aqui, né, amor? Sobe aqui o revestimento. Aqui faz o 45 graus aqui bonitinho. Aqui não é bem feitinho. Isso. Entrou, subiu. E vai fazer o nicho todo aqui, não é? De fora a fora, é. Vai ficar espetacular. Vai ficar um baita do nicho. Tá bem grandão, né? Vai ficar com o cachorro. Uh, tudo que eu ia imaginar, hein? É, e a vista aqui é top, né? Nossa. Tomar banho com essa vista. Muito gostoso. Então é isso. Deu pra ter uma ideia aí da disposição do banheiro. É um banheiro mais quase quadrado, né? Ele é 2 por 1,85. Então é quase quadrado. E vai ficar ótimo. Daí a gente vai mostrando pra vocês, né? O que vocês acharam, pessoal? Deixa aí nos comentários, né amor? Pra gente saber o que vocês acharam do tamanho. Um vai achar pequeno, outro vai achar que ficou legal. Mas deixa aí a sua opinião pra gente saber como que vocês estão pensando aí da disposição do nosso banheiro. Se vocês gostaram do jeito que ele ficou tudo ali, a distribuição ali, né? Legal, né? A gente gostou bastante, né? Ficou show de bola. Então é isso, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo no canal. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A gente responde você, né amor? Com certeza. Absoluta. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. É muito importante. Ajuda bastante o canal. Se inscreva também, se você não é inscrito. Dá uma passeada pelo canal. Se você se identificar com o conteúdo, vem se inscrever e acompanha o nosso dia a dia. Com certeza. E ativa as notificações também pra vocês não perderem. Sempre que sair vídeo novo aí no canal. Então fechou, demorou. Espero vocês então pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fechou, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.